Eu não disse que eu ia trazer a Carol de novo? Como esteticista, ela sabe várias receitas caseiras pra gente ficar com a pele linda. Você vai dar várias dicas agora? Com certeza, várias dicas. Então, Carol, vou deixar com você. Tá, Joia, obrigada. Hoje estarei dando a receita de uma máscara caseira de cenoura. Também estarei utilizando o limão e o mel e o azeite de oliva, que são ótimos pra pele. A base da nossa máscara será a cenoura, cenoura cozida. A cenoura, ela é lotada de vitamina A, que é antioxidante pra pele. Então, ela pode ser utilizada para todos os tipos de pele. Nós vamos agora fazer, vamos usar ela como base de outras receitinhas que trabalham em condições específicas da pele. Então, nós vamos começar com uma pele madura, desidratada. Então, nós vamos misturar uma colher de sopa de mel dentro de uma cenoura cozida, espremida, no espremedor de batata. Como você vê, nós misturamos bem a cenoura com o mel. O mel tem um efeito antisséptico. Hidrata a pele também profundamente. Aqui nós temos uma máscara para todos os tipos de pele. Para uma pele mais desidratada, podemos utilizar o azeite de oliva, que é rico em vitamina E e tem o squalene como ingrediente, que ele funciona contra o câncer de pele. Com as pontas do dedo e movimentos circulares, nós utilizamos, lavamos o rosto primeiro e utilizamos essa máscara caseira, todo ao redor do rosto, pescoço e a parte do decolatê. Com a cenoura, podemos também trabalhar para uma pele que está com acne, uma pele oleosa. Ela é rica em vitamina A, que é antioxidante, combate os radicais livres. O que podemos fazer é com o limão, que é rico em vitamina C e ácido cítrico. Esprememos algumas gotas do limão no nosso purezinho de cenoura, misturamos muito bem. Após essa misturinha, lavamos a pele, lavamos bem a pele e aplicamos essa máscara de cenoura com limão, com movimentos circulares do dedo ao redor todinho do rosto, pescoço abaixo e decolatê. Também podemos passar nos lábios, que hidrata muito bem. Deixamos agir por uns 10 minutinhos, depois lavamos a pele novamente, aplicamos um... Para a pele oleosa, um hidratante à base de gel, que é feito à base de água. E daí um protetor solar. E essa é uma receita excelente para a pele oleosa. Carol, eu vou querer mais uma vez você comigo. Com certeza, um prazer. Uma receita bem light? Bem light. Então, fiquem aguardando. Um beijo.